No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão 3.16 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. Determine as tensões V1 a V3 no circuito da figura 3.65 usando análise modal. Nesse circuito, ao invés de a gente estar trabalhando com a resistência, estamos trabalhando com a condutância. O inverso da resistência. Então, nós podemos fazer o seguinte. A resistência é inversamente proporcional à condutância. A resistência é medida em ônibus e a condutância é medida em símix. O seu símbolo é o contrário. Ele trabalha também no sentido contrário da resistência. A resistência é a capacidade de se opor a passar de corrente elétrica. A condutância é a capacidade de permitir a corrente elétrica, o fluxo de corrente elétrica. Então, nesse caso, para facilitar, a gente pode simplesmente fazer uma conversão de condutância para a resistência. Aí vai ficar mais fácil da gente resolver. Aqui, no caso, vai ser 0,5 ohm. Aqui vai ser 0,125 ohms. Aqui vai ser 0,25 ohms. Aqui vai ser 1 ohm mesmo. E aí, com isso, nós conseguimos resolver o circuito. Outro ponto interessante é que nós temos a presença de uma super-nó. Super-nó é quando a gente tem uma fonte de tensão independente ou independente entre dois nós que nenhum deles seja o nó de referência. Então, nós vamos ter um super-nó aqui. Já definiu o sentido das correntes, agora a gente vai obter as tensões nodais. No caso, a gente vai obter apenas V1 e V2, porque V3 já está definido como 13 volts. E na presença de uma fonte de tensão, nesse sentido aqui, no super-nó, nós temos aqui como se fosse um curto-circuito. É como se esses dois nós estivessem em contato direto, sem a presença de um componente entre eles. Nesse caso, nós vamos considerar essas três correntes e essas duas outras correntes aqui também no mesmo nó. As correntes que entram no nó eu vou colocar do lado esquerdo. As correntes que saem eu vou colocar do lado direito da igualdade. No caso, vamos ter 2 mais essa diferença de potencial aqui sobre esse resistor. Vamos ter, então, V3 menos V2, dividido por 0,125. Do outro lado da igualdade, nós temos as correntes que saem. Temos essa aqui, que é V1, praticamente, dividido por 1, mais V1 menos V3, dividido por 0,5, mais, deixe-me ver, V2, dividido por 0,25. Vamos começar a simplificação, aqui vai ficar 2, mais 8V3 menos 8V2, igual a V1, mais 2V1 menos 2V3, mais 4V3. Desse lado da igualdade, vamos conservar o 2, aqui nós vamos ter 3V1, 8V2 passa para o outro lado da igualdade, fica positivo, 8V2. Na verdade, somado com esse aqui também, porque esse aqui é 4V2, então vai ficar 12V2. Esse 8V3 passa para o outro lado, vai ficar negativo, então vai ficar menos 10V3, aqui. Porém, esse V3 já está definido, é 13, então vai ficar menos 10 vezes 13. Resultado disso, 130, negativo, passa para o outro lado, fica positivo, 132, igual a 3V1 mais 12V2. A nossa próxima equação vai ser a equação característica aqui, na presença do supernoar. Então vai ficar menos V2 mais, na verdade menos também, menos 2V0, mais V0 é V2, então vai ser 2V2. Mais V1, igual a 0. Aqui estão as nossas duas únicas equações, já que a gente só tem duas incógnitas. Então nós vamos ter aqui V1, menos 3V3, V2, na verdade, igual a 0. Aqui vai ser 3V1, mais 12V2, igual a 132. Posso fazer V1 em evidência, vai ficar 3V2. Jogo na próxima equação, vai ficar 3 vezes 3V2, mais 12V2, igual a 132. Aqui vai ficar 9, 9 mais 12, 21. V2 vai ficar 132 dividido por 21. Resolvendo isso, vamos ter 132, 21 embaixo, igual a 6,28 volts. O resultado disso vai ser 6,28 volts. E aí nós já temos a equação para determinar V1, que vai ser 3 vezes 6,28, a 18,84 volts. Com isso, nós determinamos as duas outras tensões, no caso V1 e V2. V3 já estava definido como 13 volts. Muito obrigado por assistir, não deixe de curtir e compartilhar o nosso conteúdo e se inscrever em nosso canal. E aí E aí